E essa daqui é a cesta de Natal da Farnel. Aliás, essa é a campeã de vendas. Essa embalagem é linda, meninas, depois aproveita, faz casinha pra brincar de papai no mel. E os produtos são muito gostosos. São 17 itens, custa apenas R$ 15,99 a cesta prontinha na embalagem. E o interessante é que se você fizer o pedido até o dia 22, eles vão entregar na sua casa ou na sua empresa. Agora, como eles trabalham com muitos outros produtos, com muita qualidade, você vai encontrar aqui cesta VIP com 30 produtos, cesta Elite com 28 produtos, a Presidente com 27, tem a Executiva com 23 produtos e tudo com preço muito justo. Você tá vendo aí, olha a produção da Farnel. Gente, esse pessoal trabalha o ano inteiro, eles têm muito know-how, têm muita prática pra fazer uma boa cesta com preço muito justo. É por isso que a gente, a cada ano, indica pra você um lugar especial pra comprar as cestas de Natal. E nada melhor do que nessa época do ano a gente retribuir todo o carinho, toda a dedicação dos funcionários, dos amigos que colaboraram pra que 98 fosse um ano especial, né? Pra gente começar 99 bem melhor, que é o desejo de todo mundo, tem sim que terminar o ano com chave de ouro. Então liga 6191 1001 e faça o seu pedido. Se você quiser vir depois do dia 22, aí tem que ir direto na lodinha dia 23 e dia 24, tá? E se você precisar de menos do que 5 cestas, pode retirar na loja de fábrica, que fica a rua Tuiuti 668, em frente ao Parque do Piquiri, pertinho da Marginal do Tietê. 6191 1001, Farnel.